No cemitério Jardim das Palmeiras, a administração calculou o movimento entre 25 e 30 mil pessoas neste feriado. É aqui que estão enterrados cantores famosos, como Leandro, que fazia dupla com Leonardo e morreu de câncer em 2008. A mãe dele, Dona Carmen, esteve visitando o túmulo bem cedinho. Muitos fãs também prestaram homenagens. Toda vida eu fui um grande fã, tanto dos dois, principalmente do Leandro, que eu já conheci primeiro. A Cláudia vestiu uma camiseta com a foto do maior ídolo dela, o cantor Cristiano Araújo, que morreu em um acidente em 2015. A vendedora veio fazer várias orações e mais uma visita, além das que ela já faz durante todo o ano. Ele foi um cantor, ele contagiava demais, até que no último show que ele fez aqui em Goiânia, que foi na pecuária, eu fui. Nossa gente, o show dele foi demais, foi demais dar conta. Muita saudade dele. No mesmo cemitério, também foi enterrado o estudante João Vitor Gomes, morto no atentado da escola Goiáses. Pela manhã, ainda não haviam flores no túmulo. Os parentes preferiram ir mais tarde. Esse grupo de estudantes escolheu o dia de finados para levar conforto às pessoas. A fila, como mostra o cartaz, é para um abraço de graça. Eles ficam muito curiosos pelo cartão e eles vêm até nós e querem um abraço, querem uma oração. No cemitério Santana, o mais antigo da capital, muitas pessoas também foram prestar homenagens, assim como no parque, que é municipal, e ficou lotado de gente. Ao redor de todos, muitos comerciantes com os mais diferentes tipos de flores, arranjos e velas. Esse ano, o preço das flores subiu muito antes do dia de finados. Um vaso de crisântemo, como este aqui, estava sendo vendido a 18 reais. Mas, por conta da concorrência, os comerciantes tiveram que baixar. Nessa banca aqui, ele está sendo vendido a 15 reais. Com isso, aumentou mais o movimento? Aumenta bastante. Mesmo com tanta oferta, para a dona Ivaneide, assim como para muitos outros, valeu a velha dica de pechichar e pesquisar. Tem que pesquisar e muito, porque os preços estão variando muito de uma banca para outra. E as flores não estão grandes coisas, estão murchas, também murchas. Obrigado.